Meu nome é Gisele e eu sou o Adam. E bom, há muitos detalhes para contar desde quando sentimos claramente Deus nos pedindo para deixar tudo para trás. A verdade é que viver como missionários era uma realidade muito distante da nossa rotina agitada de trabalhos. Sempre sonhamos em ter a nossa própria empresa e com a graça de Deus alcançamos. Fomos fotógrafos de casamentos por oito anos. Nossa empresa ia muito bem, estava em um momento de ascendência. Quando sentimos que Deus nos pedia para mudar o foco, é como se ele mesmo falasse, bom filhos, até aqui, eu ajudei vocês nos seus projetos pessoais. Agora eu preciso que vocês tirem um tempo de qualidade para realizar os projetos que eu tenho para vocês. E lembramos de um dos momentos mais marcantes, quando por entender que Deus nos chamou a sermos missionários, precisamos renunciar muitas coisas. Decidimos então vender a nossa Kombi, que servia como cenário fotográfico, para juntarmos um dinheiro e ir aonde Deus ainda nos revelaria. Foi quando em uma quarta-feira de manhã, um rapaz nos chamou no WhatsApp mostrando interesse em comprar a Kombi. e mencionou que no dia seguinte, na quinta-feira, viria a buscar ela. Bom, confirmamos a venda com o rapaz e na mesma quarta-feira de noite fomos à igreja. E durante o culto, o irmão Renato me entregou um pequeno pacote de presente e me disse, para o seu ministério com a Gisele. Eu apalpei o presente e percebi que era uma Kombi miniatura. Porém, aquele irmão não sabia das nossas confirmações pessoais em sermos missionários. Por isso, sua frase me impactou. Naquele mesmo momento, eu fiz uma oração em silêncio, pedindo a Deus uma confirmação. Que se aquela Kombi miniatura fosse da cor amarela, a mesma cor da nossa Kombi de verdade, nós entenderíamos que seria uma resposta de Deus para não vendê-la no dia seguinte. Chegando em casa naquela noite, eu ainda não sabia da oração pessoal do Adam com Deus. Então, eu abri o presente e disse, é uma Kombi amarela. Bom, essa foi a resposta que eu pedi para Deus. Eu entendi na mesma hora que a Kombi faria parte do chamado, da missão. Mas eu já havia dado a minha palavra ao rapaz para que ele viesse buscá-la no dia seguinte. Nessa parte, até temos um pouco de vergonha de mencionar, pois claramente desobedecemos o sinal que Deus nos deu. Eu até cheguei a pensar, Deus vai fazer algo para que esse rapaz não venha buscar a Kombi. Não sei, talvez fazer com que ele desistisse, mas no mesmo momento, senti fortemente uma voz de repreensão. Deus fez a parte dele, respondendo a minha oração sobre qual decisão eu deveria tomar. Agora, eu precisava fazer a minha parte me posicionando. Porém, o dia seguinte chegou e vendemos a Kombi. E ficamos muito tristes por três dias assim, sentindo o peso mesmo da desobediência. Pedimos perdão a Deus para que ele tivesse misericórdia desse nosso erro humano. E Deus, em sua infinita bondade, nos ensina até mesmo em nossos erros. Foi quando, depois de quatro dias, o rapaz nos ligou, falando que teríamos que desfazer o negócio, pois as alterações estéticas que realizamos na Kombi em sua cidade não aprovavam transferência. Resumindo, a notícia boa é que viajamos para a cidade daquele rapaz buscar a nossa Kombi novamente. Ela voltou para nós. A forma com que tudo aconteceu foi, de fato, um milagre. E Deus continuou nos surpreendendo em seguida, nos providenciando recursos financeiros que não tínhamos para transformar agora a nossa Kombi em nossa casa. E aqui estamos, depois de mais de 10 mil quilômetros rodados, depois de muitos milagres, sendo missionários aqui na Argentina há seis meses, falando de Cristo e de esperança a todos, sem barreiras. Ainda temos algo muito especial para compartilhar com vocês. E mais uma vez, Deus fez algo impressionante que nos tocou profundamente. Fizemos uma ação missionária anunciando Jesus na cidade do Chuaia. E no mesmo momento, em paralelo, a Gio Ariel do Du Zingra estava em Buenos Aires buscando uma Kombi. Mesmo sem nos conhecermos ainda, eles tinham em mente a ideia de colocar uma Kombi no clipe de sua nova música. E quando suas tentativas de achar uma Kombi em Buenos Aires tinham se esgotado, neste exato momento, nos conhecemos. A Gio e o Ariel entraram em contato conosco, nos perguntando se poderíamos alugar a nossa Kombi para o projeto deles. Nós prontamente respondemos a eles que jamais alugaríamos, mas sim emprestaríamos a Kombi para esse projeto. Conhecemos o lindo chamado Dudu Zingra, e também pudemos contar um pouco da nossa história para eles. Foi quando, em um momento, eles cantaram para nós a nova música Dejando Todo Atrás. Nos emocionamos muito, não podíamos conter as lágrimas, ouvindo a voz tão linda e harmônica dos dois, cantando o que dizia muito sobre a nossa história. A composição parecia descrever a nossa própria história. Não acreditamos em coincidência, mas sim em um Deus detalhista que uniu nossos caminhos. Nós quatro sentimos Deus intensamente nessa experiência, e estamos ansiosos que essa canção alcance seu coração também. Tchau. Tchau.